O Em Revista está começando hoje com um especial, onde a gente recebe esses grandes humoristas da nova geração. E aqui, primal bartender já servindo. Nossa, mas por que arco-íris? Não entendi. O que houve? Vamos lá. Já estamos aqui, ó, quase prontos. E daqui a pouquinho, a gente já começa. Sabe por quê, gente? Porque são 20 anos como radialista, que ele atuou na Band FM nativa, sucesso total, Transamérica, Capital Mix FM, 89 FM, entre outras, ganhador do prêmio APCA. Ele é demais. E o outro? Ele é um comediante, apresentador, ator, escritor, cartunista, fotógrafo, repórter, publicitário, empresário, às vezes trabalha nas esquinas e também é um grande brasileiro que faz parte da considerada nova geração do humor. É reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento stand-up comedy no Brasil. E já escreveu o livro, como se tornar o pior aluno da escola, que depois virou o filme. E falando em cinema, ele também se aventurou no filme, no filme Terror Comédia, Os Exterminadores do Além. E contra a loira do banheiro, né? Claro, na TV ele ficou nacionalmente conhecido no CQC da Band, onde também teve o seu próprio programa, o talk show e agora, agora é tarde na Band e hoje no SBT e é o De Noite. E ele dá uma surra de audiência na concorrência. Concorrência não, na principal concorrência. O Em Revista está começando e eu já vou chamá-los. E aí, a gente podia marcar de junto no programa do Evê Sobral. Maravilhoso! Evê, Evê Sobral, número um, queremos você aqui. Número dois, quero ir com o Daniel Zuckman aí no seu programa, eu sou seu fã, Evê Sobral. Eu amo, eu amo. Eu amo. O Diguinho não quero que chame, tá? Evê Sobral é meu amigo, eu tô lá a todo momento. Grande Evê Sobral, esse ano quero você no De Noite. Seria uma honra se você fosse ao De Noite, me desse a graça da sua presença. Para que se serem, a gente não tá vindo aí com você. Evê Sobral, espero que isso não seja verdade. Eu sou seu fã. Senhoras e senhores, vamos receber Danilo Gentili, Diguinho Coruja. Bom. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? É o acesso. É o acesso. É o acesso. Vai pra cá. Você tá atrapalhando ele. Tudo bem? Prazer, obrigado por ter me convidado. Boa noite, plateia maravilhosa. Bom, Gital, todo mundo tava preparando aqui algumas perguntas legais pra vocês. Tá ok, eu quero agradecer o convite. Sou um fã do seu trabalho, sabe disso, espero recebê-lo em breve lá no De Noite. Com certeza, porque isso tava virando, né, uma apunhetagem, né? Tô feliz de estar aqui. Dois anos. Tô feliz de estar aqui. Você sabe que uma pessoa tá honrando o seu programa quando ela se prepara. Eu peguei uma boa camisa que eu tenho, uma boa calça, fiz o meu cabelo. Não estou com um bom tênis, não vim aqui com uma roupa surrada, não vim aqui com qualquer coisa, vestindo qualquer coisa. Eu tenho respeito pelo seu trabalho e tô feliz de estar aqui. É, inclusive, ele deu trabalho pras suas maquiadoras, o pessoal do cabelo, que ele fez até o cabelo da bunda, né, infelizmente, né, teve que ter essa coisa desagradável. Inclusive, o Evelha já deixou um drink que combina com você aqui, ó, né? Já tá aqui. Isso, eu posso pegar o drink e o canudo se enfiar no c... Desculpa, Niko. Não, imagina, mas... Eu achei que eu seria o convidado, Evelha. A gente tá começando o programa de uma forma... Eu não sabia que podia ter esse nível. Eu vou pedir pra vocês editarem. Eu não sabia que podia ter esse nível, então. Entendeu, né, Marcelo Azari? Vou pedir pra editar isso. Você disse, né, né? Mas, enfim, por quê? Por quê? Ele é um animal, eu preciso chegar e colocar ele no lugar dele. Deixa eu falar, por favor. A vez que eu vim aqui, eu não falei um palavrão, não foi uma bobagem. Tá aí, você me desculpe já começar o programa dessa forma. Vou pedir pra editar. Desculpa a plateia também, né? Vamos começar de novo. Já chega aqui só gente de baixo nível. Então, você também, Vandir. Que é, né? Já fui na casa da Vandir, já. Como ela chama? Vandir Rocha. Achei que era a irmã do Ovelha. Desculpa. Mas, enfim, a gente tá começando o programa de uma forma tão elegante, tão bacana, né? Porque tá recebendo duas celebridades da televisão brasileira. Eu achei que seria só eu, mas... Não, o Diguin já veio algumas vezes aqui. Eu tinha pedido, desculpa, eu tinha pedido pra você, pra sua produção, que quando eu viesse, pelo menos a primeira vez, eu viesse sozinho, não dividir o... O camarim, inclusive, né? Marcelo Alassare, ele ficou no mesmo camarim de livro. Se vocês puderem editar isso, eu só tô dando um toque, se puderem editar isso... Achou um absurdo, Elis Negrão. Eu acho estranho um cara falar de ficar no mesmo camarim que eu. Um cara que tenta abusar de mim no camarim do SBT. Sério? Agora, reclama que tá na Rede Brasil no mesmo camarim que eu. É por isso que você tava gritando uma hora lá, pra ir socorrer você lá? Vê, mas eu tô falando um negócio que se eu contar... Acabou a comida. Eu tava gritando por causa disso. Se eu contar aqui o que acontece no camarim do SBT, vai ser grosseria, né? Não, pode contar. Não, pode contar o que que acontece no camarim do SBT. Mas baixo nível que vem de crocs, da entrevista. Obrigado pelo merchan. Você autorizou o merchandising aqui? Não, ainda não. Só camisa cheia de caspa, tudo surrada. Eu tava com o cachorro. Eu vim da rua. Eu sou um cara da rua. Eu pedi, Evê, a próxima vez eu gostaria de vir sozinho, mas vamos lá. Vamos, e por favor, também, Carol, para providenciar dois camarim da próxima vez. Que eu tive que ouvir muito, foi um absurdo. Chamou a moça de ovelha. Foi. Extremamente desagradável isso, né? Desagradável isso, né? Isso foi, não foi legal, né? Mas, enfim, a gente já começa o programa, né? Dizendo que todo mundo, quase todo mundo aqui, pelo menos, vai ter uma participação, né? Porque as pessoas têm muitas curiosidades sobre vocês. Muitas curiosidades. Então, assim, com quem, quantos anos começou a vida sexual? Como que se deu a primeira vez? A gente tá rindo por quê? É verdade. Que barato. É, a gente tem essas perguntas já engatilhadas. Muitos falaram pra mim, Evê, eu posso perguntar tudo, tudo mesmo? Eu falei, pode, fiquem à vontade. Fiquei com um pouco de medo de Igor Guimarães, de Maço Américo, mas, de qualquer jeito, vocês estão preparados, né? Eu gostaria que as perguntas fossem retidas apenas ao trabalho, à vida pessoal. Eu gostaria que não perguntassem nada. Eu sou um pouco preservado. Eu sou um pouco preservado. Uma coisa é o trabalho, outra é a vida pessoal. Ok. Foi uma das condições que eu coloquei pra vir aqui. Pra mim, pode perguntar o que quiser. Obrigado. Obrigado. Valeu. O Marinho me falou que ele já sabe de tudo. Então, ele não teria muito o que perguntar. Não é isso? Então, a gente bolou algumas perguntas pra ele perguntar que não são de autoria dele, porque ele sabe de tudo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Atenção. Olha só. Pastor Adélio. Maço Américo. Maço Américo, vamos lá, gente. Boa noite. Obrigado. Como o Danilo não quer falar da vida pessoal, pergunte da vida pessoal do Danilo pro Diguinho, que ele fala e está resolvido. Danilo, você fez o seriado Politicamente Incorreto. Sim. Que, aliás, eu tive a honra de participar, ajudar, enfim. Já faz algum tempo isso. Só que o Brasil mudou, você mudou também. O que você mudaria se você fosse escrever uma segunda temporada desse seriado? Cara, na real, aquele seriado, eu mudei também em experiência de escrever. Foi a primeira coisa que eu escrevi fora do The Noite, fora de stand-up. E foi uma participação muito conjunta com o Fabrício também, né? Hoje eu teria feito diferente, que eu tentaria brigar mais por algumas ideias pra entrar, por algumas coisas. Eu estaria mais seguro pra brigar pra mais ideias minhas entrar no negócio, entendeu? Aí hoje, provavelmente, seria mais falando dessa situação atual que a gente está vivendo aqui. Se o conteúdo mudaria? Eu acho que mudaria. E se eu fosse, por acaso, fazer o mesmo conteúdo, ele teria... Eu brigaria mais pra mais coisas da minha visão entrar. Bacana. Já vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta. Diga, Marinho. Foi uma boa pergunta. Politicamente Incorreto. Você não tem medo de mandar o roteiro pra algum outro ator fazer, interpretar e rasgar, esfregar no saco e devolver? Mandou bem. Olha a cara de bunda que ele viu. É uma pergunta idiota. Eu não vou responder. Vocês vão me desculpar. E falando em idiotice... Eu vou pedir pra editar essa. Não queria me desculpar. Eu soube que, recentemente, no programa do meu amigo João Kleber, o Diguinho, ele fez uma revelação e que essa revelação causou um mal entre vocês, né? Um afastamento, não foi isso? É, recentemente tivemos no meu grande amigo João Kleber, eu esclareci, não foi culpa dele. O Diguinho tinha combinado coisas com a direção. Vamos ver aqui no telão, então. Vamos ver. Como eu prometi, durante todo esse tempo que vocês acompanham nas redes sociais, também aqui o Diguinho, Diguinho aqui presente, né? E me parece também que tem uma outra pessoa, também um profissional da área artística, o Igor Guimarães, que vem aqui como testemunha, apesar que isso aqui não é um tribunal, mas vai virar um tribunal. Mas eu tô aqui sozinho com a cara e com a coragem. Isso é verdade. Quem veio, não, quem veio, quem não teve coragem de vir sozinho foi o Diguinho, que trouxe o Igor Guimarães para acompanhá-lo, para dar apoio, você é o covarde aqui. Você não tem coragem de vir sozinho e traz o seu amigo Igor. Não, 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 senhor, deixa eu falar uma coisa. Que aliás, também era meu amigo até essa noite. Não, eu trouxe ele como testemunha, até porque ele também foi exposto em algum momento, né? Você me traz uma mulher, o cara dizendo que se apaixonou pelo transexual. A gente foi convidado para ir no Mega Senha, que é o programa da casa. E aí a gente acabou no João Kleber, então a gente acabou contando, contando. Isso foi uma armação a princípio. A gente foi armado, né? O Igor falou, vamos armado, qualquer coisa a gente expõe também. O Diguinho armou com a direção do João Kleber. O João Kleber não teve nada a ver com isso, eu conversei, ele é meu amigo. Fiquei chateado com o João Kleber no dia. Depois o diretor disse que foi uma armação dele com o Diguinho. E com o João Kleber me resolvi, um abraço. João, parabéns pela sua ética, pelo seu profissionalismo. Mas esse diretor aí precisa cuidar melhor dele. E o Diguinho, até o final do contrato, estará comigo lá no De Noite. E Igor, você está lindo com esse bigode branco aí? Obrigado. Você teve que participação nisso? Eu não gostaria de estar falando disso, Eber. Não. Machuca meu coração. Machuca, né? Foi um momento horrível, eu tive depressão. Eu estou de licença. Até hoje eu não recuperei. Não, né? É sem álcool. Tá bom? Pergunta antes de julgar. Uma delícia esse drink. É, né? Sei. Mas eu acho que agora tem a vinheta do... O que ele pode perguntar é isso? Então vamos lá, solta aí. Então, vamos lá. Atenção, a gente começando aqui. E agora vem... Rafael Marinho. Hoje é uma daquelas perguntas que a gente passou, né? Uma pergunta. Eu queria perguntar para o Danilo se ele continua frequentando Sorocaba de madrugada. Gente, até uma boca dessa aí. Cala a boca. Quem falou isso aí? Eu não sabia o que tem de tão interesse. Na poema, na noite, na poema, na madrugada, Sorocaba. Isso aí não... Olha, ficou rumbonizado. Não vou para Sorocaba de madrugada. Sorocaba. O que é que é? Você que fala as coisas para ele? Não. Isso eu não falei para o Marinho. Eu falei no programa. Isso quem sabe é você e o Saruco. Meu, ele estava... Tem um formigueiro. Cala a boca. A menina chegou... Não vou para Sorocaba de madrugada. Sou um rapaz caseiro. Religioso. Eu não gosto de falar da vida pessoal. Já tinha deixado isso claro. Mais uma pessoal, eu vou embora. Então, Sorocaba, você viu que não funcionou, né? Por que vai embora? Porque o combinado foi falar do meu trabalho. Com quem você combinou isso? Com a produção. Foi com a produção. Com a produção. Com a pessoa. Com a produção. Foi, né? Se foi o Salomão, ele está ferrado. Vamos lá, atenção aqui. Como você mantém o Salomão aqui, pelo amor de Deus? Você sabe que... Isso é um decreto. Então, mas eu tenho o meu lado de filantropa. Ele ficou seis meses comigo na rádio e eu mandei embora. Foi Jesus amado. Com aquela música maravilhosa, né? Horroroso. Aquela música fantástica, né? Cantor de funk. Do Milan B, né? Funk desqualificado. É, enfim, é um absurdo. Mas eu tenho o meu lado de filantropia. E agora, vamos lá, do Portal Pepper, o jornalista, o Paulo Sanseveriano. Muito bem. Paulo, diga. Até que enfim uma pergunta profissional de um profissional. Boa noite, Danilo. Boa noite. Como vai? Seguinte, há poucos dias saiu na imprensa que você, após criticar o Eduardo Bolsonaro, você havia sido demitido do SBT. Na sua opinião, para você explicar essa brincadeira e por que você acha que os políticos se importam tanto com humor, sentem tanto medo de humoristas? Na real, eu fiz essa brincadeira porque depois que eu postei a piada que eu fiz com o Eduardo embaixador lá, que o pai dele queria que fosse embaixador, eu notei uma movimentação no Twitter para começar a subir uma tag SBT demite, não, Silvio demite o Danilo. E quando eu vi que começou um movimento assim, de uns perfis estranhos tentando levantar a tag, eu tirei print na hora, porque eu sei como funciona isso e postei, ó aqui, ó. Estão começando a levantar isso agora, agora eu vou ser demitido só porque esses print, só porque esses perfis estranhos estão mandando. E aí isso aí na hora meio que também intimidou eles a subir a tag e também um monte de jornalista que não leu o Twitter, ou por má vontade, ou porque é um mau jornalista, foi lá e publicou que teria sido demitido do SBT. Mas eu não fui não, ninguém nem falou nada. Não, você afirme. Não, é bom que você explicou. E outra coisa, por que você acha que os políticos se preocupam tanto com a opinião de humoristas e ligam para esses humores? Porque a gente está vivendo na década de o politicamente correto, a chatice, para falar em outros termos. Por que você acha que os políticos se incomodam tanto com o humor? Eu acho que, no geral, tem políticos que se importam mais, tem políticos que se importam menos. Às vezes, o político nem está se importando, mas a militância dele está. Então, às vezes, quando está nesse campo aí que mexe com política, futebol, você está mexendo com muitas paixões, né? Então, às vezes, você brinca com o time errado, vai outro time e quer te ferrar. Você brinca com o político errado. Às vezes, o político não está nem aí, mas os torcedores dele é que querem cair na porrada. Mas essas coisas não barram o seu humor, tipo... Pô, terceira pergunta, por mim, é... O povo está nervoso. O povo está nervoso. Pelo amor de Deus. Ele está perguntando o seu trabalho, ele não está perguntando o seu professor no carro. Ele não está perguntando o seu professor no carro e fica aqui no telão. Pelo amor de Deus. Falando enquanto ele está de novo, é aqui no telão, é. Alô, Eves Sobral, que legal participar do teu programa. Aliás, parabéns pelo sucesso, parabéns pela audiência e parabéns por ser um... um cara desses que a gente gosta de assistir sempre que a gente sintoniza no seu em revista. Aliás, você está aí com o Danilo Gentili e com o Diguinho. Eu queria perguntar para ele se em algum momento, em algum dia ou em alguma entrevista, eles já disseram algo que se arrependeram depois. E faz o que depois de se arrepender? Conta aí. Eu estava meu amigo há muitos anos, há uns quase 20 anos, e é um grande colunista de TV. E aí, você arrependeu? Você vê que essas perguntas são só para mim. Eu sou a estrela aqui. Os dois, pode falar. Eu não, nunca me arrependi, não. Porque eu estou trabalhando, né? A gente não está fazendo por mal. Então, até quando você faz uma pergunta que você erra a curva às vezes, você exagera um pouco, você está trabalhando, né? E você, Diguinho? É igual um médico, não é? O médico que está operando o cérebro e mata o cara, não pode se arrepender disso. Ele está só trabalhando. Ele está tentando fazer o bem. Sim, a comparação foi maravilhosa. Não, nunca teve nenhum arrependimento. Só uma vez, a gente foi entrevistar um moleque de uns videogame lá, que joga uns campeonatos e ficou só fazendo brincadeira pesada. Aí, o diretor de pauta chegou depois. Vocês são loucos! Esse moleque não tem nenhum 18 anos, como isso vai para o ar e tal? Aí, a gente não ficou triste, não. Voltou rindo para casa, no carro. Mas nada que eu me lembre, é só isso mesmo. Alguém tem um cinzeiro? Alguém tem um cinzeiro, por favor? Você já... Não pode fumar em TV, não, velho. É que não pode, né? Não pode fumar em TV, não. Ah, velho, desgraçado, cara. Você não é o dono do programa, cara. Você não é o dono do programa, não. Você não é. Se o EV deixou, eu poderia ter fumado. Você é idiota, cara. Fuma um fósforo. E televisão, você sabe, tem bombeiro. Ele não falou nada. Isso aqui, se for para o ar, você for fumando, ele toma multa. Você sabe disso? Você trabalha em televisão. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele não falou. Eu fiquei sem jeito. Mas você não falou nada. Não, não falei nada, né? Mas, você sabe, eu fiquei um pouco sem jeito. Você quer beber o quê? Água. Só água mesmo? Eu queria aquele drink que o... Era bom esse drink? Uma delícia. Tem gosto do quê? O melhor drink da cidade. Não estou sendo pago para falar isso. Vamos lá, prepara o... Qual é o nome desse drink, hein? Primal, prepara para o seu Danilo aqui. Qual é o nome do drink do Igor Guimarães? O amarelinho. É. Então, vem aqui, barman. Vem aqui, vem aqui. Qual é o nome desse que o Igor está tomando que fica com a boca branca? Eu quero ficar com a boca branca. Esse é um daiquiri, de maracujá. Ah, não gosto de maracujá. Não, né? Você gosta de pêssego, alguma coisa? Pêssego. Perfeito. Vou fazer um para você. Valeu, obrigado. Você vai ficar com a boca branca aí. Eu quero ficar com a boca branca. A gente está fazendo suas vontades aqui. Valeu. Obrigado, obrigado. E agora, agora ela é uma pessoa especial que, na verdade, ela acabou vindo de última hora. Então, ela tem direito a duas perguntas, ela, viu? Isso aqui é caro. Essa pessoa... Isso aqui é cubano. Daqui a pouco, é cubano. Você viu? Grande coisa. Você ganha a maior grana com televisão. Vai ficar triste com um charuto. Pelo amor de Deus, cara. Está rico, né? É. Vai ficar miguelando um charuto. Eu salvei o EV de ter que ficar dando explicação depois. Você veio para prejudicar o programa dele. Obrigado, eu ignoro. Presta atenção quando eu estou falando, porra. É Joyce? Quando a pessoa é desagradável, eu ignoro e foco nas coisas boas. Então, ela vai fazer duas perguntas, porque ela tem duas personalidades numa só. Então, primeiro, a Bulma de Dragon Ball perguntaria o quê? Daniel, vai comigo. Olha só, inventei agora, hein? O microfone, melhor. Escuta, a partir do seu trabalho, é claro. Obrigado. E da sua personalidade. Obrigado. Ao longo da sua carreira, você conseguiu muitos fãs e muitos haters. Quem que já te deu a pior experiência na vida real fora da internet? Um fã ou um hater? Puxa vida. Os haters, quando estão fora da internet, não se manifestam muito. O hater na internet é muito corajoso. E quando te vê cara a cara, fica quieto, não fala nada. Exatamente o que eu pensei, exatamente isso. Hater só existe na internet. Você sabia que era isso? Na vida real, quem são? Você já sabia e perguntou? Onde estão? Pergunta, para ler a minha opinião, né, Dani? Está vendo esse seu lado assim, contestador, te faz gerar hater. Depois o povo xinga que você fez isso? É hater. Eu não fiz nada. Aliás, você também, né? Ela é minha hater, ela é minha hater? Não, mas ela tem muitos hater. Eu tenho os meus, é. Não pode juntar, vai ver que o meu é o teu, o teu é o meu, a gente não sabe. E a Xunli do Street Fighter? O que perguntaria? Você sabe imitar a Xunli? Não, eu sou a Xunli. Então dá o helicóptero aí, quero ver. Nata! 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 Não. Eu ficava dando pausa na hora que a Xunli levantava a perna assim. Eu dava pausa, vocês faziam isso também? Na hora que ela fazesse, eu dava pausa, eu falava, será que é isso? É um negócio de masturbação, né? Sexo artesanal, foi maluco. Bem triste a plateia, aplaudir esse tipo de coisa. Não teve a mínima graça. Não, foi uma breada para descontrair, idiota. Não, foi uma piada. Ó, então calma, eu não tenho pra fazer gente de 19, 25. Quando ele faz a piada é boa. 20, 20 anos, 20, 20, 20 e tantos anos que eu fiz a Xunli. A voz era bem fina. As coisas que começam finas vão engrossando. É assim, as coisas começam finas vão engrossando. Começam finas, hoje eu já falo mais fina. Então, eu faço a pergunta com a voz da Xunli. O que eu queria perguntar é assim. Esquece a Xunli. Você falou isso das pornografias e tudo. Você está ligado nos subgêneros do porno hentai? Você sabe do que se trata? Como é que é? Xotacom, loicom. Gente, eu estava estudando ontem. Futanari, você entende disso? Não. Eu entendo muito. Se você quiser, eu vou no teu programa para falar a respeito. Você faz pornô hentai? Eu estudo, é, estudo bastante. Tem um curso disso? Tem uma faculdade de pornô hentai? Tem, eu tenho um canal no YouTube que eu falo... Faz suas matérias. Foda com tentáculo. Eu fiz esse. Boquete em demônio. Esse é a lenda do demônio. Eu também era aquela que transava com o monstro do tentáculo, Danilo. Era eu. Era eu. Olha, caprichado, hein? Com a voz mais fina. Caprichado. Esse tem um buranguinho, inclusive. Obrigado. Buranguinho. Danilo, mais de 8 mil, fi. É meu canal no YouTube. Você vai ter resposta para todas as suas perguntas. Maridão, vedita, mais de 8 mil. Sobrou mais de 8 mil, fi. Para mim era isso. Muito obrigada. Valeu, Tânia Gaidardo. Obrigada. Tem pimenta aqui? Tem pimenta? Tem pimenta? Não, tem pimenta. É um cravo da Índia. Isso aqui? Isso aqui é cravo da Índia? É. Parece pimenta. Tá uma beleza. Parece que eu mordi uma bolinha de geloma. Você falou em pornô, tá parecendo. Mas ele falou que queria. Ele falou que hoje. Ele disse que hoje eu queria ficar com a boca branca. Olha aí, ó. Já tá. Bom, ele é um dos maiores hoje, o mais lido colunista de TV do Brasil. Vamos ouvir então a pergunta dele. Flávio Rico. Oi, Danilo. Como é que você vê toda essa confusão em torno da Ancine? Você tem uma opinião de como deve ser essa liberação das verbas? É pra mim ou pro Diguinho? A Plata é feita assim. Esse foi pra você. Pra mim? É porque cortaram o início do VT, mas é você. Ah, eu acho assim... Ele fazia uma pergunta pessoal antes, então a gente pediu pra eu falar... Eu quero agradecer. Porque eu não tô aqui... Isso. Eu tô aqui pra passar uma imagem séria. No meu programa, eu sou um personagem. E eu gostaria de passar o Danilo sério. O Danilo intelectual. Então... O programa é uma extensão da sua casa. Quer que eu fale umas mulher que já saiu de logo e foi pra Paulista? Cala a boca aí, gordo do Danilo. Então, mas cuidado, hein? Eu acho assim, minha experiência com cinema, eu já tentei anos e anos e anos fazer filme independente e eu poderia ficar muito tempo aqui falando disso. Seria um programa só pra falar disso. É dificílimo. A primeira dificuldade é que o próprio mercado já é viciado nisso. E quando você vai pegar o próprio cinema americano, por exemplo, eles vão gravar o Homem-Aranha no Canadá. Por que os caras vão gravar o Homem-Aranha no Canadá, sendo que os caras estão em Nova York? Porque no Canadá existe incentivo. Existem alguns mecanismos que viabilizam. Porque o cinema é uma coisa muito grande. Agora, assim, pegar dinheiro pra fazer show em teatro, isso eu não preciso. Eu seria muito desonesto se eu precisasse. Agora, o mundo ideal é um mundo onde o mercado funciona, assim, você faz um filme e as pessoas querem ver, você vai fazer o outro. Não quer ver, você não faz o outro. É uma coisa muito complexa que eu não consigo responder tão rápido assim. Mas eu acho que precisa de reforma ao jeito que é feito cinema e precisa chegar naquele ponto onde o mercado é que manda. E não lei, não incentivo, não tudo isso. Ao mesmo tempo, você vai pegar Hollywood e Hollywood faz filme na Inglaterra. Os caras vão filmar Chicago em Londres, porque tem incentivo. Eles vão filmar Nova York no Canadá. Então, assim, ao mesmo tempo que tem incentivo no Canadá, também tem geração de emprego e tudo mais. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a lei de incentivo é uma lei que faz a empresa pagar menos imposto. É muita coisa pra conversar e eu não consigo responder tão rápido. Mas, resumindo, eu acho que precisa de uma reforma do jeito que a coisa é feita e... Você acha que continua pros mesmos ainda, desde a Embra Filme, continua sendo aqueles, alguns privilegiados? Eu acho que enquanto a maior parte do dinheiro, quanto a maior parte do incentivo vier de mecanismos públicos, é política sendo feita. E quando a política é feita, não é o melhor que tá fazendo o filme. E são os mais que fazem a melhor política. Então, eu acho que esse é um problema. Eu acho que precisaria criar uma indústria de verdade. Não existe. Essa indústria não existe. Flávio Rico tem uma pergunta agora pro Diguinho. Vamos lá. Oi, Diguinho, tudo bem? Você também é um cara de rádio. Diz aí pra mim, como é que você vê o rádio? Como é que ele vai funcionar nesses próximos tempos? Essa eu posso responder. Eu não fiquei interrompendo na sua hora. Mas eu sei a resposta. É a primeira pergunta que vem pra mim. Então, deixa eu responder. Você já veio aqui, eu nunca vim. Tudo bem, mas eu vou responder. Beleza, deixa ele. Deixa ele. Eu vejo o rádio... A Jovem Pan é um exemplo disso hoje, da convergência com a internet. E cada vez mais o apresentador de rádio se torna também uma figura dentro do... Pro ouvinte, vamos dizer assim. Porque hoje você pega um Uber, pega um Tags, alguma coisa. Um aplicativo em geral, o cara não tá ouvindo só o rádio. Ele tá assistindo também. Estúdio da Jovem Pan, da Bandeirantes, etc e tal. Então, acho que a tendência é essa. Nos Estados Unidos já acontece isso também. Tinha, vai, 30 e poucas rádios em Nova Iorque. Hoje são 10 que... Como ele é entendido do assunto, né? Tá, mas você fica me interrompendo, cara. Eu não vou mais responder. Tá dando uma aula. Tá, não vou mais responder. Olha aí, você que quer uma aula de rádio, procure o curso do Diguinho. Você que quer uma aula como ser arrombado, procure o curso dele. Você vê o nível, né? Você vê o nível. Eu tô no debate artístico. Falar em arrombado, a gente lembra o quê? De dormir de cama. Então, peraí que eu já volto. Peraí que eu já volto. Porque a gente... A gente tem aqui o melhor colchão do país. É o melhor Sono Quality. Esse merchan com essa entrada eu nunca tive na vida. Pois é, aí você vai ver que vai vender horrores. Presta uma ficha dessa aqui. Tá bom. Então, diga. Roxo aqui. Olha, nós vamos falar desse coisa. Fica roxo, não. Olha, pro senhor, pra senhora, que tá com dificuldades pra dormir, vai experimentar uma massagem antes de dormir que induz ao sono. E treme mesmo, né? Treme, tá tremendo. São 20 tipos de massagem que você escolhe aqui, olha, no controle. 20 tipos de massagem. Agora, fora a massagem, tem terapia. Então, assim, olha, são 8 terapias que cuidam da sua saúde enquanto você dorme. Você sabia que 80% das doenças é causada por má circulação sanguínea? Sim, sim. 80% é muita coisa. É muito, muito. Olha só, você vai prevenir, você vai prevenir diversas doenças quando você vai ter uma boa circulação. O colchão Sono Quality tem pastilhas de infravermelho longo, são 160 pastilhas. Antes a pessoa tinha que ir lá na clínica de fisioterapia pra poder ter o infravermelho longo. Aqui você vai, enquanto você dorme, cuida da sua saúde. Bico de papagaio, você que sofre com dores nas costas, dores nas pernas, lombalgia, experimenta dormir no colchão Sono Quality, o colchão que cuida da sua saúde. Agora é o seguinte, nós estamos com uma super promoção aqui, você vai pegar e ligar o telefone agora, a ligação é grátis, vai ligar no 0800, e aí é o seguinte, você vai falar assim, meu pai merece um Sono Quality, você vai ganhar um super desconto do dia dos pais. É assim, o colchão Sono Quality não tem atravessador, não tem loja em shopping, ele sai direto da fábrica e vai direto pra sua casa. Sim, essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Agora, já é barato, com essa campanha do dia dos pais, é mais barato ainda. Então, pega o telefone e liga agora. Gente, eu estou aqui na Sono Quality pra revelar a maior campanha de dia dos pais da história. Ligue agora, grátis, aqui pra fábrica e diga, meu pai merece um Sono Quality. As 100 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar um desconto imperdível. Ligue já e diga, meu pai merece um Sono Quality. Estamos esperando a sua ligação. Sono Quality, o colchão da saúde. Tá aí, então, olha, você viu essa promoção, não perca, pega o telefone no 0800-885-8888. 0800-885-8888. Ligação grátis de qualquer lugar do Brasil, inclusive de celular. Corre e não perca essa promoção. Isso, e aqui a gente segue sobre o assunto que parou no ar, sobre o testemunho do Diguinho, falando sobre arrombamento. Mas a gente vai saber sobre isso melhor, daqui a pouco, quando a gente voltar. Tchau, tchau.